Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Olá caras e caros ouvintes, aqui quem vos fala é Johnny Tagliatelle. Eu não trouxe esse jingle da Globo aqui de forma despropositada. Esse jingle, nascido na época da ditadura militar brasileira, lança ao ar algumas ideias que vamos discutir aqui com vocês hoje. Vocês estão acostumados a sempre ouvir a repetição dessa mesma musiquinha lá no fim de ano da Globo, né? Porque o elenco lá vai e canta felizinho, como se todo mundo fosse melhor amigo. Nesse ano, por causa da catástrofe que a gente está vivendo com a pandemia, ele foi adaptado ali pela emissora de uma forma diferente. Então, já que não dá para ter aquele contato pessoal dos atores da Globo e tal, eles acabaram colocando uns desenhinhos. E agora conta também com a narração da Regina Cazé, né? Para quem aí acompanha a emissora, eu não acompanho, mas é claro, como eu queria falar do jingle, eu trouxe aí essa questão para vocês. Bom, ele lança algumas ideias aqui, que é essas questões. O novo, a novidade, o tempo, o futuro, os sonhos, a festa. Tudo isso são conceitos, são ideias muito caras para nós historiadores. Essa questão da festa, é claro, comemoração, ela se ampara na questão do calendário. Então, são todos aspectos que pretendemos discutir aqui com vocês em maior ou menor grau. Esse esforço de nós, seres humanos, para controlar a força que a natureza exerce sobre nós. E para tratar de tudo isso com vocês aqui hoje, estou com o Andrew. Opa, tudo bem, pessoal? E a Neide. E aí, pessoal, tudo bem? No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento, Ogro Historiador. Para começarmos aqui esse nosso bate-papo, desse nosso episódio de fim de ano, vamos lá, né? Essa é uma época que costumamos celebrar e nos valemos de rituais de passagem, que marcam o fim de um ciclo e o início de outro. É isso que a gente faz na passagem do ano, para comemorar o ano novo. É isso que a Globo lá acaba por querer representar no seu single. E, claro, coloca uma certa mensagem de esperança. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Tipo, é hora de festejar. Os novos tempos vão ser melhores. Tem todo esse jogo aí de tentar criar uma expectativa positiva em relação a esse novo ano que está a chegar. Para começar o nosso bate-papo, vamos lá retomar a mega pergunta super complexa e que muitos historiadores correm dela, porque ela não é nada simples de responder, que é falar dessa coisinha chamada tempo. Então, o que é essa coisa chamada tempo? E existe um tempo da história, Wendrion? Pois não, John. Quando se fala em qualquer tipo de tentativa de definir, de estudar o tempo, eu acho que a primeira figura que aparece, que emerge, é essa da Agostinha. Ele tem uma resposta que é considerada clássica, mas, de certa forma, é um pouco evasiva. É aquela coisa de quando não me perguntam sobre o tempo, ou o que é o tempo, eu sei o que ele é. Mas, quando me perguntam, eu já não sei. E a dificuldade de definir o tempo, ela acompanha a filosofia e ganhou, depois, vários campos de outras ciências, né? De ciências, se você não considera a filosofia como tal. E, no século XX, a gente assistia uma própria revisão do que é o próprio tempo. Se, na era moderna, a gente tinha o tempo como um fluxo objetivo, física newtoniana, depois da relatividade, do Einstein, a gente percebe que a própria concepção de tempo, ela foi se alterando. Observando isso, é possível, então, pensar, delinear alguns pontos. Primeiro, e aí, quem me ajuda nisso é o Norbert Elias, que escreveu uma obra chamada Sobre o Tempo. Ele diz, nessa obra, por exemplo, que a própria concepção de tempo, ela não é unitária na história da humanidade. Ela não foi sempre a mesma. Ela está em constante mudança. E aí, em determinado momento dessa obra, o Norbert Elias, ao tentar definir a palavra tempo, ele o faz a partir de uma relação. Essa relação que um grupo humano ou qualquer grupo de seres vivos dotado de uma capacidade biológica de memória e de síntese estabelece entre dois ou mais processos, um dos quais é padronizado para servir aos outros como quadro de referência e padrão de medida. Quando os homens começam a perceber que existem processos caracterizados por um desenrolar contínuo, por exemplo, a maré, o nascer e o pôr do sol, eles, então, passam a utilizar esse tipo de processo para medir outros processos que, de outra forma, não poderiam ser medidos, ser comparados. Então, para o Norbert Elias, a gente poderia pensar que o tempo é uma relação entre dois processos em que um serve de medida para o outro, inicialmente. Eu acho que daí a gente pode começar a nossa discussão. O tempo, claro, é uma categoria de dificílima definição, dificílimo entendimento, apesar de nos parecer óbvio. Tem muito a ver com a maneira como a gente tenta enquadrar e organizar o mundo a partir de elementos que esse próprio mundo nos oferece. E a gente começa com elementos naturais, com a maré, o nascer e o pôr do sol, até que começamos a desenvolver elementos um tanto quanto artificiais, no sentido que foram criados por nós. os números que levam o calendário, as horas do relógio, etc, etc. Então, apesar dessa grande dificuldade de pensar e definir o tempo, eu tentaria, para facilitar, ir para esse caminho mais prático. Pensar o tempo como a possibilidade de estabelecer relação entre dois processos em que um serve de critério para medir o outro. Bom, realmente esse tema, ele é bem complexo, mas eu acho que também uma coisa que a gente tem que pensar fundamentalmente quando fala da percepção, né, do tempo e da passagem, a gente associa a mudança. E mesmo a ideia de tempo físico e de tempo psicológico, né, que é uma grande discussão que a gente vai ter, os dois estão relacionados a essa percepção do que muda. Tanto que filmes, como que até um mote comum de pessoas que ficam presas em um dia e tudo se repete. Então, ali é uma paralisação do tempo, porque não há uma mudança, não há uma transformação. E eu creio também que uma coisa que é bem importante falar é essa discussão, né? Teria tempo se não houvesse os humanos para criar essa medição? Ou existe um tempo físico, externo, independente dessa percepção, dessa capacidade cognitiva do ser humano de criar e de cortar e criar essas medições? Então, eu penso que isso também é uma coisa que a gente tem que discutir e trazer nessa fala hoje. Uma coisa, assim, que eu acho bem importante também é discutir que a história vai criar, né, outras percepções desse tempo, para além do tempo físico e do tempo psicológico. Bacana, pessoal. Muito legal. É, sobre o tempo histórico, né, do que seria o tempo histórico, há muito debate na historiografia hoje em dia, né? É claro que eu não estou aqui também menosprezando, a gente vai voltar nisso, que há uma multiplicidade de tempos, né? Há vários outros tempos, não só o tempo histórico, o que poderia se chamar de um tempo sociológico. Tem um tempo geológico, tem um biológico, tem uma porrada de coisa aí. Mas, focando especificamente no histórico agora, eu acho interessante o que diz o Eric Auerbach, que ele diz que, para os historiadores, o tempo seria tanto um elemento de articulação da própria narrativa histórica, ou seja, algo do nosso próprio ofício, a forma como a gente lida, como a gente estrutura uma narrativa histórica, né, lidando com suas múltiplas durações, dependendo daquele tema ou objeto que a gente analisa, mas também é elemento de articulação da vivência civilizacional e pessoal. E aí, nesse aspecto pessoal, acaba entrando naquela dimensão da própria consciência temporal do indivíduo, né? Porque o ser humano, ele tem uma consciência do tempo, que a gente ainda vai abordar, né? A gente poderia falar de uma consciência histórica, onde ele se orienta no seu agir, ele acaba lidando conscientemente com o passado, com aquilo que ele tem de experiência, para ele se orientar no tempo, em razão das suas expectativas, em razão daquilo que ele espera. Até para lidar com essa coisa que, por vezes, é extremamente fora de controle, que é a natureza, ou que é a própria vida natural, porque nós, seres humanos, nós temos consciência da nossa finitude, né? A gente sabe que a gente vai morrer. E essa realidade, por vezes, ela é angustiante. E a angústia nos move, né? A angústia nos move como seres humanos, a angústia move também a ciência, porque a consciência da finitude, ela move mundos, né? Se a gente sabe que todos nós vamos morrer, a gente precisa se orientar, pelo menos para a gente conseguir alcançar aquilo que esperamos para a nossa vida. E nesse aspecto entra uma série de questões que a gente vai abordar ainda ao longo desse episódio. Vivência civilizacional. Aqui a gente poderia falar desse tempo social e de uma noção de tempo que ela pode ser muito variável, dependendo da civilização e da cultura. Porque a gente fica muito preso aqui, né? A discussão padrão europeu, cultural, do que seria. Até porque a forma como a gente trata a história hoje, inclusive, teoricamente, está muito dentro disso. Mas se a gente for para uma perspectiva multiculturalista, se a gente for pegar aí outras culturas e outras civilizações, se você for para uma tribo indígena, a outros modos de se vivenciar o tempo, a outras noções de tempo. Então, podemos falar de uma multiplicidade. O que acontece no tempo histórico, né? Quando a gente vai fazer uma narrativa histórica, é que, dependendo desse objeto, daquilo que a gente vai lidar, a gente vai acabar mexendo em durações diferentes, né? Eu gosto muito de falar de processo, né? Processo histórico. Quando a gente lida com um processo histórico, a gente vai mexer nas camadas temporais daquele determinado processo. E quando eu vou mexer nas camadas temporais, a gente está dizendo que, dentro de um mesmo processo histórico, há durações distintas que podem influenciar aquele dado processo ou aquele dado acontecimento. Então, essa coisa. O tempo pode variar para civilização e cultura. Podem ter aí noções de tempo que podem ser cíclicas, lineares. presentificadas, projetadas para o futuro, estáticas, dinâmicas. Há essa dimensão do indivíduo. E o historiador, quando lida com o tempo histórico, quando ele produz tempo histórico na narrativa historiográfica, ele acaba tendo que dar conta, dependendo do processo histórico que ele analisa, muitas vezes de uma multiplicidade temporal. se a gente for tentar captar essas diferenças dinâmicas, tanto na questão das durações, que podem existir durações longas, médias e curtas, que influem sobre um dado processo histórico ou sobre um dado acontecimento, assim como há essas dimensões que têm a ver com a vivência civilizacional e também com a pessoal. O que eu acho interessante, que sua fala já começou a apontar, eu vou me deter alguns pontos. Eu acho importante a gente pensar no ser humano, que ele é capaz de mobilizar aquilo que passou, o que um famoso intelectual alemão, o Kozele, que chama de espaço de experiência, e projetar aquilo que virá, ou seja, o horizonte de expectativas. Mas tirando isso, ou seja, essa capacidade do ser humano de mobilizar aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que pode vir a ser, o ser humano é capaz de fazer essa relação de diferentes maneiras, que variam geográfica, temporalmente, socialmente, existe uma grande variedade. Isso influencia na própria maneira como as pessoas e as sociedades, já que nossa preocupação aqui não é meramente com os indivíduos, mas com a sociedade, isso influencia na maneira em que eles percebem o próprio decorrer do tempo. Ou seja, isso não é, não foi e não será constante. Daqui a pouco a gente vai falar de 2020, daquilo que a gente experimentou esse ano. Mas, antes de chegar nisso, é preciso que a gente discuta, ora, os seres humanos sempre compreenderam o tempo, a passagem temporal da mesma maneira? Eu acho que não. Eu acho e tenho indícios, a partir de estudos documentais, a partir de obras historiográficas, de que não. O que você acha disso, Neide? É, eu concordo, né, bastante com você. Enquanto vocês falavam, eu pensava aqui numa frase do filósofo francês, o André Contest-Ponville, eu não sei muito bem como fala, mas é alguma coisa assim, e ele questiona quanto tempo os seres humanos levaram para ter consciência do tempo. Porque, quando a gente discute o tempo físico, né, que é aquela que nós, historiadores, não temos tanta habilidade, tantos estudos, que é o movimento do planeta, que, independente da gente ter percepção ou não, ele nos afeta, né? Um cachorrinho que não tem noção da sua finitude, ele também vai envelhecer. Então, é algo externo a ele, e ele não controla. Mas o ser humano, ele percebe essa passagem. E, de acordo com a cultura, e com a sociedade, com os espaços, e as necessidades do que ele está vivendo naquele momento, ele vai trazer uma análise diferente dessa mesma percepção desse tempo externo, desse tempo físico. Por exemplo, se a gente pensar na revolução da agricultura, o ser humano, que até então, ele era caçador e coletor, ele não tinha uma necessidade de uma atenção tão grande sobre a mudança temporal, porque ele ia fluindo de acordo com as necessidades biológicas. Eu vou migrando, né? Do momento que ele começa a perceber que ele pode observar o tempo, domesticar, ou pelo menos esperar, eu sei que daqui tantas luas, o sol vai estar mais quente ou vai estar mais frio, ele começa a entender que ele também pode controlar a natureza. E ele pode colocar uma semente nesse momento, porque ela vai, né, gerar frutos e vai alimentar. Então, eu acredito muito que a relação dos seres humanos com o tempo passa muito pela percepção das próprias necessidades que está dada dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura. Completando, quanto mais o homem depende da natureza, mais os medidores temporais do homem vai depender dessa própria natureza. É bem interessante isso, porque a questão da colheita, da agricultura, do ciclo vegetal, né, Neide, você estava falando aí. A própria ideia de renovação também está nisso, e inclusive ela é muito antiga por conta disso, porque quando os seres humanos, nossos ancestrais, vão lidar com a agricultura, ele precisa entender, como você falava aí, os ritmos cósmicos, certo? Devido ao próprio ciclo da vida vegetal. Então, eu preciso me atentar aos astros no céu, né, o sol, a lua, as estrelas, porque isso está influenciando naquilo que eu preciso comer, né, a minha colheita. É trazendo uma complementação que o Andrew falou, e quanto mais o ser humano depende da natureza, parece que ele não tem uma necessidade tão grande de um tempo tão cronometrado e tão bem definido. Eu acho que à medida que a gente vai dominando essa natureza, a sensação é que aumenta a necessidade de uma precisão da demarcação do tempo. Por exemplo, a sociedade industrial, ela vai ter relógios exatos, nós temos cronômetros, a fábrica precisa fazer a hora de entrar e a hora de sair. Quando você está em uma sociedade agrícola, tem a medição do tempo, mas é um pouco mais flexível, você não precisa ter as três e quinze pontual. Não, é quando o sol se põe, é quando o sol se levanta, é no meio-dia ali, quando o sol está apino, mas essa medição exata precisa, é à medida que a gente vai ganhando uma independência também dessa natureza e vai dominando mais, eu não sei se seria o termo correto. Enfim, eu não sei se vocês concordam também. É, no sentido de que vai se tornando independente, eu concordo plenamente. Eu acho que a questão é que 2020 talvez esteja nos ensinando é que dominar a natureza às vezes pode nos levar a certos enganos. Não, eu sempre me lembro do Parque dos Dinossauros, né? A vida dá seu jeito, então vai encontrar uma forma. Então é uma arrogância muito grande que a gente acha que a gente está controlando a natureza, né? E no fundo, não. Exatamente. E no fim das contas a gente tem que replanejar, né? Tudo de novo. É, exatamente. Então, gente, falando dessa perspectiva de domesticação do tempo, como vocês falaram e bem abordaram aí, tá certo. O relógio chegou nessa invenção aí, controla a nossa vida. O calendário, a gente vai falar já já, né? Ritima ela em vários aspectos. Tá lá o tempo que a gente destina para o trabalho, o tempo que é destinado para o lazer, o tempo que é destinado para a festa, né? Que agora tem Natal, tem Ano Novo. Mas só para focar um pouquinho mais nessa questão de dominar a natureza e consciência histórica, 2020 veio aí e deu uma lapada da nossa cara. Eu acho que nossa geração não esperava lidar com uma pandemia dessa magnitude do nada, assim, nessa hora. Então, digamos que a natureza, essa força incontrolável chegou aí e mostrou de novo a sua face severa quando a gente mais esperava que a gente dominava ela. Então, eu acho que aquela ideia da consciência histórica, ela é muito importante nesse aspecto porque através dela a gente tenta exatamente dominar esse tempo natural. Exatamente porque que às vezes acontecem essas transformações tanto no mundo quanto em nós mesmos, em boa parte das vezes inesperadas, que faz a gente repensar uma série de questões até porque a gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir, viver e continuar indo atrás dos nossos objetivos. O que vocês têm aí para falar sobre esse aspecto específico, a consciência histórica no meio disso tudo? Então, Johnny, você puxou a questão da consciência histórica, essa capacidade que o homem tem de mobilizar aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que pode vir a ser. Nós sabemos que uma das capacidades humanas é justamente essa, a capacidade que ele tem de memória e de síntese. A questão é que o ano de 2020 nesse sentido pode ser evocado como um caso um caso sui generis de desorientação temporais, a gente pode colocar assim. Ou seja, quando aquilo que era planejado ou aquilo que se esperava não só não aconteceu, como aconteceu justamente ao contrário. Se esperava estabilidade, crescimento econômico e isso na vida cotidiana das pessoas significa uma estabilidade no trabalho, a viagem planejada, o acaso veio e modificou completamente e nesse cenário os homens tiveram de novamente recorrer à sua capacidade de pensar naquilo que foi, naquilo que é, naquilo que pode ser e se reprogramar e passar a lançar novas perspectivas e passar a buscar saídas. Pesquisadores foram trabalhando nas vacinas, os governos tiveram que se movimentar. Então, as sociedades humanas, elas também evocam essa relação constantemente presente de reelaborar suas perspectivas orientadoras. Uma coisa também interessante que eu gostaria de discutir é pensar como nós vamos ressignificando a partir da mudança e fazendo adaptações. Eu estava pensando, eu não imagino, eu não sei, né, como isso foi sentido pela maioria das pessoas, mas o tempo físico ele foi igual, né, o ano de 2020 vai ter 365 dias como todos os outros anos, mas como nós sentimos esse ano é psicologicamente totalmente diferente. e eu pelo menos tive a percepção, claro que isso é a minha experiência individual, mas que até o mês de julho foi um ano muito lento, parece que cada mês durava um ano. E à medida que a gente se adaptou a essa nova realidade, né, porque no primeiro momento foi o choque, foi a mudança, e a gente tendo que criar novos significados, e como o Andrew falou, olhar, né, nos nossos sentidos, como a gente vai se adaptar a isso. E depois de um tempo, aí, de três, quatro meses, nessa nova realidade, parece que o ano voou, pelo menos foi essa sensação, porque a gente já estava adaptado, e aí ele começa com esse excesso de informação, e uma sensação de aceleramento. E eu creio que não foi só eu, porque eu vi muito nas redes sociais as pessoas falando, foi o mês de agosto mais rápido da história, né, porque sempre tem essa coisa que agosto demora a passar, essa sensação coletiva, que agosto é muito longo, então, e só tem um dia a mais, né, e isso é interessante, o tanto que o tempo psicológico, e como isso pensado coletivamente também, eu não sei, vocês tiveram essa sensação em 2020, que ali de março até julho foi muito lento, e depois acelerou, como que vocês perceberam esse ano? Eu vejo isso como eu fico nessa coisa da redefinição dos planos, né, porque a gente cria tanta, tanta coisa, tanta expectativa para o que ia, a gente criou, né, de fato, para o que ia ser feito, por exemplo, esse ano, e de repente vem esse choque de realidade, e a gente precisa literalmente redefinir o agir, né, como agir, e nesse sentido do obstáculo colocado, digamos que, pela natureza, realmente eu concordo que a sensação é de aceleração, a sensação é de que estamos ficando sem tempo exatamente para essa redefinição do agir, e de como agir, não sei se eu estou sendo filosófico demais, mas no campo das sensações mesmo, aí entra no que você tocou da psique, né? Eu sigo essa linha de vocês, e até evoco aqui o nome do François Artaud, que desenvolveu, né, a tese do presentismo, ele trabalha lá com a categoria dos regimes historicidade, e ali na década de 80, 90, se percebia uma aceleração do tempo de tal forma que o passado e o presente, eles meio ficavam em segundo plano quando se pensava o presente, o agora, eu acho que o ano 2020 é um caso exemplar disso, a gente percebeu um vírus que aparentemente, né, algo que hoje se acredita, surgiu num recanto chinês, e em menos de dois meses, dois, três meses, ele ganhou o mundo, ou seja, é uma velocidade de movimentação do vírus, ao mesmo tempo que a gente tem uma velocidade de informação, eu diria que em certos momentos desse ano a gente sofreu até com um risco de overdose de informação nos telejornais e tal, e que a gente perdeu a perspectiva daquilo que tinha acontecido antes do que esperar para depois, a gente meio que ficou preso no presente, né, essa é a minha sensação, a gente ficou saturado de presente, saturado de contemporâneo. É, excesso de informação sempre contribui para isso, eu relembro aqui, a gente leu o textinho lá no início da graduação, agora a gente pode encher a boca para falar que tem um tempo, né, do Yor Rizem, primeiro ano da faculdade de história, o Rizem falava que o tempo ele é experimentado como um obstáculo ao agir, né, como perturbação de uma ordem de processos temporais na vida humana prática, e de fato eu acho que a gente nunca experimentou isso tão intensamente como agora, assim, pelo menos a nossa geração como obstáculo ao agir, nós como seres humanos, a gente precisa exatamente nos orientarmos para realizar as nossas próprias intenções, e é nessas intenções, nesse momento, nessa intencionalidade que a gente está lidando com aquela coisinha chamada consciência histórica, que a gente é obrigado a pensar a nossa vida e nosso mundo para se orientar corretamente, aí veja bem, não é só a nossa vida, porque a gente está inserido dentro desse nosso próprio tempo, dentro desse nosso próprio contexto, então querendo ou não a gente é obrigado a pensar o mundo também, claro que nem todo mundo pensa corretamente esse mundo, mas a gente é obrigado para se orientar. Bom pessoal, então mudando aqui um pouquinho o foco da discussão e passando para outro bloco, continuamos aí na questão das temporalidades, mas vamos passar para as nossas ferramentas de controle dela. Nesse campo de tentativas de controle da natureza, vamos falar dos marcadores temporais, que é o caso dos calendários, seria ele o calendário ou os calendários uma ferramenta social que serve a diversos propósitos, mas sobretudo para ordenar as nossas vidas, essa perspectiva está correta? Então, Johnny, quando eu penso em calendário, o que é o calendário? É um sistema de medida do tempo ligado à organização cósmica, algo muito maior do que nós, seres humanos, cuja menor idade é o dia. Quando eu digo isso, eu estou lembrando, por exemplo, do Legoff, na definição que ele dá de calendário, naquela obra dele chamada História e Memória. Ele dedica um capítulo ao calendário e começa a refletir um pouco sobre esse sistema. Bem, quando os seres humanos começaram a criar calendários, eles estavam literalmente deixando de comparar, como eu havia dito anteriormente, dois processos que eram visíveis, que eram observáveis, e comparando um processo observável, o mundo ao redor e tal, com algo que ele mesmo criou. Então, o calendário, de certa forma, ele significa uma tentativa de independência do homem da natureza, mas na tentativa de sempre domesticá-lo. Quando se pensa no calendário, a gente, hoje, tende a acreditar que ele é uma coisa neutra, que ele é basicamente um conjunto de estudos e tal, mas não, o calendário não é neutro, o calendário é, antes de tudo, um objeto cultural, e se é um objeto cultural, ele é ligado a crenças, ele é ligado a poderes, ele é ligado a escolhas políticas, a escolhas religiosas. É possível pensar em calendários, seja lunares, depois solares, pelo menos, se não me engano, desde os caldeus, quando a gente tem os primeiros resquícios. O que acontece? O calendário, em último grau, ele significa uma tentativa, então, de conquistar o tempo através da medida. E ele é, talvez, por parte dos homens, um dos mais importantes aspectos da tentativa que estes, os homens, têm de controlar o universo. Só que, como eu disse, ele é sempre um instrumento, um emblema de poder. Tem caldeus, depois, entre gregos, entre os romanos, a gente tem que lembrar que tem uma reforma de calendário importante com Júlio César, que é o calendário juliano, lá de 46 a.C. Depois a gente tem o calendário gregoriano, que é, mais ou menos, o que a gente usa até hoje. E, como ele é um instrumento de poder, a gente vai perceber que existem resistências a ele. Existe, é sempre uma imposição de alguém sobre outrem e há resquícios, há reminiscências de resistência a ele. Então, de maneira geral, o calendário é isso. É um sistema de medida do tempo ligado à organização cósmica construído por seres humanos ou por um grupo de seres humanos e que não escapa como a criação de seres humanos a questões culturais. Exatamente. A gente tem que pensar muito no calendário como um construto cultural cheio de simbolismos. Mas ele sempre vai estar, de certa forma, ligado também à natureza. Eu acho que tenta controlar a natureza, mas tem essa conexão. porque ao mesmo tempo que você coloca ali um conjunto de simbolismos, igual, por exemplo, que até hoje a gente usa múltiplos de seis para definir as horas, são 24 horas por dia, 60 minutos, 60 segundos, e isso é uma escolha cultural, né? E é baseado no sistema sexagemal lá dos babilônicos, que eles se baseavam nas falanges dos dedos. Então, dava para contar até seis pelas falanges, aliás, até doze, né? Pelas falanges dos dedos, e aí eles criam todo um sistema que a gente... Então, isso é totalmente cultural, mas vai ter essa base natural. E eu sou, como boa estudante de humanas, acho super interessante essa história da astrologia e como tem essa permanência, né? da astrologia nos dias de hoje, mas que a astrologia, ela vai ser uma forma de ordenar o mundo muito a partir dessa observação. Os sopotâmicos, eles vão observar que durante um ano existe um círculo de constelações que elas passam e que aquilo, ao mesmo tempo, está definindo o tempo, a passagem, mas também é um recado dos deuses. Então, se naquele período está fazendo mais sol, então é um deus do fogo, é um deus do sol. Se naquele tempo vem as chuvas, então é aquário, porque é o homem que traz a água e molha os campos. Então, é muito interessante essa construção da natureza, do simbólico e até do religioso, né? Porque era como uma comunicação com os deuses, eram os astros, eles eram mensageiros dos deuses e eu acho muito, eu sou fascinada com essa parte da história. Então, pessoal, aí, essa questão, né, do calendário ser uma ferramenta de controle, uma ferramenta essencial do poder. Quando nós pensamos no calendário, a gente sabe que as figuras de poder, elas têm grande influência sobre ele, até para ritmar qual que vai ser o tempo do trabalho, qual que vai ser o tempo livre, quem que a gente vai comemorar, quando, quais que são as festas, quando elas devem acontecer. Vocês têm alguma coisa para dizer exatamente sobre isso, o calendário e o poder? Sim, Johnny, e eu vou evocar algumas resistências. Por exemplo, o calendário juliano, esse calendário que foi instituído aí pelo Júlio César, ele exercia, se não me engano, o cargo de ditador por 10 anos em Roma. Por exemplo, esse calendário sofreu uma grande resistência no Egito após a dominação do Egito, até porque o calendário egípcio, ele vinha de uma existência mais do que milenar. E quando esse calendário foi adotado ali, ele, a população egípcia, né, depois vai ser da província pessoal do imperador, no caso do Otávio, teve grande resistência esse calendário. E a adoção, isso foi dando por vias um tanto quanto tortas, né, foi uma adoção mais ou menos, foi uma adoção de forma gradual e aquele momento não foi de fato. Mas outros casos, por exemplo, a gente pode evocar a resistência ao calendário gregoriano, quando ele foi instituído no século 16, pelo Papa Gregório XIII, durante o papado do Gregório XIII, o famoso calendário gregoriano, houve uma grande resistência a ele em certas partes da Europa, já habituadas ao calendário juliano. Mas, talvez o caso mais emblemático, a rejeção mais forte veio da França, quando do calendário da Revolução Francesa, né, aquele calendário decretado pela Convenção, que tinha, entre outras coisas, né, além da alteração do nome dos, do nome dos meses, da maneira de calcular o tempo, ele tinha uma novidade que foi muito traumatizante, que é a passagem da semana de sete a dez dias, e a substituição do domingo pela, se não me engano, pela década, ou seja, as pessoas não descansavam a cada, né, seis dias tem o sétimo descanso, mas sim, nove descansam no décimo. Esse calendário, ele foi tão traumatizante, né, e ele é tão símbolo do poder instaurado, de decretado, e da sua rejeição, ele foi decretado, salvo engano, pela Convenção, em outubro de 1793. Ele acabou sendo abolido por um decreto do Napoleão em dezembro de 1805. Ou seja, aqui a gente vê sua forma mais perniciosa, como o calendário, ele tem uma relação direta com o poder. Por quê? Porque o calendário controla, pelo menos indiretamente, o trabalho, o tempo livre das pessoas e as festas. Imagine se alguém chegar em algum momento, né, uma situação hipotética aqui, limite, e dizer, não, o Natal não vai ser mais em dezembro, o Natal vai passar a ser em março. O primeiro momento é aquela grita. Por quê? Porque elas já estão acostumadas com esse ritmo, ou você retirar o domingo, né, você retirar o domingo como aconteceu no calendário da Revolução Francesa. E além dessa, desse controle indireto do trabalho, do tempo livre, da festa, a gente tem que lembrar que o calendário, ele tem uma relação muito grande com os impostos. Pelo menos, se a gente pensa no mundo antigo e no mundo medieval, isso era muito mais claro. Hoje a gente consegue, por exemplo, perceber isso quando vai fazer a declaração do imposto de renda, né, que sempre acontece ali no primeiro semestre. Então, você tem também essa relação entre tributos e o calendário, ou seja, o calendário do ponto de vista político, ele é um instrumento muito poderoso. E esses exemplos nos mostram isso, até onde ele falha, ele nos mostra a importância dele enquanto instrumento de poder. E interessante, Andrew, o que você falou, né, sobre o calendário gregoriano. Os dois países a aceitarem mais rápido esse calendário, fazer essa adaptação, foi Portugal e Espanha, porque eles tinham grandes conexões com a igreja, então eles vão aceitar isso muito mais rápido, enquanto você vai ter outras resistências. Se não me falha a memória, em 1917, a Rússia ainda tinha partes que ela não seguia o calendário gregoriano, por isso que tem, às vezes, essa divergência sobre a Revolução Russa ter sido em um mês ou em idade de calendários. A Revolução de Outubro que não foi em Outubro? Exatamente. Ainda sob essa perspectiva da ferramenta de poder, é interessante a gente lembrar também de o quanto a igreja medieval, puxando aqui a sardinha para esse lado, ela tentou controlar isso, tentou controlar o tempo e ela tentou controlar o calendário, porque se a gente for falar de um calendário medieval, o calendário medieval era bastante anárquico, tinha uma série de particularismos regionais, se a gente for falar, por exemplo, do próprio primeiro de janeiro como início do ano, durante um bom tempo não era dessa forma, cada lugar tinha uma data de início de ano diferente, que poderia ser março, poderia ser em outro mês, então o que podia variar, por exemplo, lá na Espanha do que acontecia em um certo lugar na França ou então lá no Império Bizantino. Então, a igreja medieval, por vezes, na perspectiva de tentar fazer desaparecer, como diria o Legolf, uma série de costumes pagãos, ela sempre tentou dominar aqueles particularismos buscando impor aquelas festas cristãs como ponto de partida. É interessante como que, por exemplo, o Legolf, ele acaba complementando esse tipo de raciocínio que ele faz no História e Memória em relação ao calendário com aquilo que ele fala depois no livro Em Busca do Tempo Sagrado, que nesse livro Em Busca do Tempo Sagrado, ele tem uma tese de que os santos católicos são marcadores temporais. Então, ele vai pegar lá a legenda áurea, ele vai analisar a legenda áurea e aí a gente sabe que esses santos têm suas festas, eles têm suas comemorações e esses santos, eles na verdade serviam a esse propósito de serem marcadores temporais e por isso vários deles agregam uma série de questões da própria cultura pagã, dos costumes pagãos. Então, voltando aí ao calendário da reforma gregoriana lá do Gregório XIII, 1582, foi só aí com essa reforma do Gregório XIII, 1582, que a cristandade em greja aí por trás disso tudo teria adotado oficialmente o primeiro de janeiro como início do ano novo. Só que houve resistências como vocês bem pontuaram aí, né? Não foi em todo lugar que aceitou de cara esse novo calendário, houve aí as suas resistências, mas digamos que se a gente for falar de uma continuidade para essa comemoração que a gente faz hoje, em termos de permanência, por mais que há ali no medievo aqueles que comemoravam o primeiro de janeiro como início do ano, não todos, em termos de permanência instituído como um projeto, né, de poder que vigorou, que deu certo, apesar das resistências na época, é o calendário gregoriano, aquele que a gente segue até hoje, a gente comemora ali aquilo que foi instituído no século XVI como início do ano novo. Uma coisa bem legal também é o que a cultura popular já fez disso, né? Em relação a esses ritos de passagem, a esses costumes, uma coisa que tinha, por exemplo, lá na Idade Média, que também passou depois para a modernidade, era ter, por algumas populações, o costume de queimar o boneco, eu não sei se vocês já viram isso por aí, queimar um boneco e enterrar, afogar, ou mesmo enforcar ele, e esse boneco, ele simbolizava o ano velho, simbolicamente, o passado estava morrendo no limiar da renovação. Aí, de novo, a gente lembra aí do jingle da Globo, todo fim de ano, a mesma coisa, anunciando a morte do ano velho no limiar da renovação, que todo mundo espera que vai ser melhor, que saia ali, ganhar na mega cena da virada. Exato, aí sim, seria um ano novo. Mas, pensando essas questões, né, que você falou, eu acho que é importante a gente ver como o calendário, ele é muito marcado pelo externo também, porque quando a gente pensa nesse calendário iniciado em março, né, no hemisfério norte, esse calendário iniciado em março, ele faz todo sentido, porque o ano morre no inverno, e tudo morre, às árvores, e ele renasce na primavera. Então, março é o início da primavera, então ali o ano desabrocha. E eu imagino que quando o calendário gregoriano vem e suprime esse ritual totalmente ligado ali à natureza, é uma forma mesmo de apagamento dos costumes, também, dos costumes pagãos, mas, simplesmente, aliás, simplesmente não. e também um apagamento desse rito muito baseado na natureza, porque entre dezembro e fevereiro, a Europa, ela se congela, ela não tem nem inseto, né, é frio, todo mundo se esconde, e a primavera é esse renascimento, por isso, esse calendário muito ligado, né, à morte e o renascimento do ano ali em março, porque esses processos, eles vão estar ligados a um clima e uma geografia. Isso me lembra o que o Boa Ventura de Souza Santos vai falar, que o processo colonial, ele coloca um localismo, é algo que é localizado, mas ele globaliza isso. Então, essa lógica do calendário é muito isso, porque vocês, igual vocês falaram, existiam ideias de tempo circular, cada região tinha sua própria noção, um era baseado na dinastia, ao reino, à religião, e aí, quando um calendário sobrepõe todos esses, é uma forma de poder, é algo que era localizado e é imposto globalmente. E a gente vai ter isso muito no processo do descobrimento, entre aspas, da América, todo esse processo colonial, quando os europeus, eles se propagam pelo mundo, impondo ali a sua cultura, a sua forma e suprimindo outras realidades que faziam muito mais sentido. Eu sempre penso nisso, quando a gente fala, ah, primavera, esse momento incrível. Não, é incrível no imaginário do europeu, porque está renascendo. Agora, fala para um goiano que a primavera é incrível. É um calor terrível, é uma seca terrível, mas a gente continua reproduzindo, né, porque aquele localismo, né, que naquele contexto é super legal para eles, é imposto socialmente para o resto do mundo e afogando mesmo, aniquilando outras realidades temporais que às vezes fazem muito mais sentido. Exatamente. Ah, eu me lembrei aqui, só uma curiosidade, quando o calendário juliano foi instituído, depois no governo de Augusto, depois, né, com a homenagem ao Otávio, né, e aí a instituição do mês de agosto, né, em homenagem a ele, eles tiraram o dia de fevereiro, então fevereiro tinha 29 dias originalmente, porque a cada quatro anos você tinha que fazer o dia 24 de fevereiro, né, ter, colocar duas vezes, por isso era bissexto, era o sexto dia antes, era o sexto dia antes do primeiro dia, né, do mês de março. E aí o que acontece? Com a instituição do mês de agosto, que vinha depois de julho, você não poderia deixar o mês em homenagem a julho César ter 31 dias e o mês dedicado a agosto ter 30 dias. E aí você tomou um dia de fevereiro, então o fevereiro acabou com dois dias a menos. Ou seja, essas questões de poder estão até mesmo na própria organização dos dias do calendário, nada escapa, é impressionante. É, isso só mostra o tanto que o calendário, as horas e a forma que a gente mede o tempo é só uma convenção, né, o tempo está lá. Mas se a gente quisesse chamar de dia, cada duas voltas que o sol dá em torno da Terra, como você mesmo falou do calendário revolucionário, o descanso seria a cada dez dias, nove dias, né, o décimo dia, então a semana passa a ser de outra forma. Então essa medição é tudo uma convenção que a gente faz, o sol continua girando, aliás, o sol não, né, gente, ou a Terra plana, daqui a pouco a Terra continua girando em torno do sol. A Neide está, assim, medieval, né, a discussão foi para a Idade Média, então a Terra, ela continua dando as voltas dela, só que como a gente convenciona, como vai chamar, isso aí é da cultura humana, mas é por isso que a gente sempre faz essa discussão, né, do tempo humano e do tempo físico, alguns vão dizer que não existe tempo sem a humanidade, outros vão discutir que sim, que existe tempo físico, mas eu acho que é isso. Muito interessante. É, no fim das contas é isso, né, Neide? Podemos falar que as medições temporais são todas construções sociais, são todas construções humanas, e nisso a gente tem aí esse tempo, como você falava, dividido em diversas porções, tem aí as horas do dia, a gente tem o ano, tem o século, tem o milênio, tem aí diversas porções de tempos que a gente mesmo criou, que a gente mesmo enfiou tudo isso no calendário. A gente tem a era, né, essa é uma das mais interessantes, né, imagina assim, Jesus Cristo nasceu, e aí no outro dia estamos no ano dois depois de Cristo, né, não foi assim, né, até isso é construção, a primeira, a primeira vez que a gente percebe isso é com o Beda lá, né, o Venerável, que tentou instituir uma relação do tempo com Cristo, se não me engano, no século oitavo e depois no século onze ser retomado, ou seja, de certa forma é tudo artificial, não é natural. É tudo artificial, mas as pessoas acabam tomando aquilo para as suas vidas como natural, no fim das contas, a, vamos dizer, né, o cidadão médio, ele não vai questionar, e isso que foi, de certa forma, imposto para ele, todas essas construções que estão no calendário, que são construções sociais, ele não vai questionar, ele vai seguir esse curso, mas exatamente porque causa desse próprio mundo do trabalho, esse mundo capitalista também que a gente vive hoje, que a gente sempre se sente sem tempo, no fim das contas a gente segue, porque a gente tem que trabalhar e sobra pouco tempo, eu digo isso para a maioria das pessoas, acaba sobrando pouco tempo para o lazer e para outras questões, então ele simplesmente segue o fluxo, só uma curiosidade, a palavra século no latim, para os romanos ela não significava 100 anos, na verdade ela correspondia ao período de uma geração humana, foi só no século 16 que resolveram dividir o tempo nessas porções de 100 anos, mas foi só no 18 que isso aí, esse conceito foi se impor da forma como a gente tem ele hoje, nessa noção de século, de tomar essa porção de 100 anos, para vocês verem que algumas dessas construções elas são muito mais tardias mesmo, o século 18 estava aí, quando a gente começou a entender século por 100 anos. É, e lembrando que é claro que o calendário, a era comum, a gente vai basear no cristianismo, que nem é do nascimento de Cristo, tem toda essa discussão, mas a gente vai ter o calendário islâmico também, que é baseado na Égira, que é a fuga de Maomé, tem o calendário judaico, que é baseado no êxodo, na libertação deles do Egito, então, cada tradição ela vai usar o que é o mais importante ali na sua história, mas, quando eu digo que é colonizado, né, porque independente das pessoas terem isso dentro da cultura religiosa delas, mas elas ainda são obrigadas a seguir o calendário cristão para se normalizar, igual o Johnny falou, no mundo capitalista e no mundo do trabalho, né? você tem uma multiplicidade, você tem calendários lunares, salvo engano, o calendário islâmico é lunar, né, enquanto o nosso é... é solar, é múltiplo, né, porque ele vai ter algumas festas que vai ser regido pelo... igual a Páscoa, né, a Páscoa e o Carnaval, elas mudam de ano para ano, porque eles vão ter essa base lunar. Aí você tem calendários que têm ciclos, você pega, por exemplo, o calendário chinês, se não me engano, são 12 anos, né, de ciclos, dos signos e tal, apesar de existir essa multiplicidade, né, existe uma tentativa de homogeneização daquilo que hoje a gente chama de ocidente, nas relações econômicas, comerciais e por aí vai. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. E aí, gente, depois de 2020, que mensagem vocês têm para deixar aí para os nossos ouvintes, depois da gente falar aí que calendário é tudo construção, que essa comemoração do fim de ano é tudo construção social, temporal e tudo mais, né, a gente está aqui querendo derrubar vários eixos aí da vida das pessoas, só que não, mas que mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, será que as alegrias serão de todos, 2021 está aí, né? Olha, Johnny, a minha dica é resista, sobreviva. Esse ano que me ensinou foi a manter a resiliência e aguentar firme, porque as coisas não estão fáceis não, cara. Desculpa, ouvinte, eu não vou dar nenhuma mensagem motivadora nem nada do tipo. É, vamos tocar no barco, basicamente é isso. Exatamente, eu também penso isso, assim. Eu normalmente sou uma otimista e cresci vendo esse jingle da Globo e me enchendo de esperanças, porque quando você é criança, né, significa que vai passar Shrek de Natal, então você fica todo, na época não tinha Netflix, então era a hora que passavam os melhores filmes e o coração até batia mais forte. Então, eu ainda tenho esse lado ingênuo de gostar do fim do ciclo, de me encher de esperança no começo, esse ano foi um ano muito difícil, mas eu acho que eu faço das minhas palavras, né, eu vou falar o mesmo que o Andrew, é, resista, não tá fácil, a gente não sabe muito bem o que esperar do próximo ano, né, vamos, eu acho que o pedido de ano novo é venha vacina, então eu acho que esse é meu pedido pro ano novo. Sim, eu já tô de um jeito que o meu sonho é tomar uma injeção, um patológico de injeção. É, no fim das contas, ouvintes, não somos coaches, somos historiadores, mas é isso, no fim das contas, é, a mensagem é essa mesmo, eu concordo com o Andrew, com a Neide, resista, que a vacina chegue, e enquanto ela não chega, se protejam, vamos todo mundo nos proteger, e proteger aqueles a quem a gente ama. É isso, pessoal, e pra finalizar o episódio, vamos às nossas dicas culturais, quem quer começar? Bem, Johnny, as minhas dicas culturais, hoje eu vou, eu vou dar duas dicas culturais, né, eu poderia dar três aqui, mas eu vou de duas, a primeira dica é um podcast, é o 37 graus, eu encontrei, ontem à noite, né, tinha um tempo que eu não ouvia esse podcast, a primeira temporada foi sobre o Zika vírus, e, e aí ontem, estava procurando alguma coisa, sobre tempo, e encontrei a segunda temporada, e a segunda temporada é sobre o tempo, então, apesar de ter uma perspectiva completamente diferente da nossa, aqui em Guantastoriadores, eu indico esse, esse podcast, tem 37 graus, e também vou indicar a obra do Norbert Elis, que eu citei no episódio, sobre o tempo, publicado pela editora Zahara, aqui no Brasil. Quem quiser, né, conhecer um pouquinho do François Tog, eu também indico o livro dele, Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo, que saiu no Brasil pela editora Autêntica. Legal, Leide? Eu vou trazer uma dica de um documentário, que tem disponível, né, nas plataformas de streaming, Quanto Tempo Tempo Tem, que é da Adriana Dutra e de Walter Carvalho, é um documentário de 2015, que ele traz diversas reflexões, né, sobre tempo, sobre calendário, sobre a velocidade da percepção, né, que nós temos, no contemporâneo, da passagem do tempo, então, eu acho que é um documentário bem bacana, para quem quiser se aprofundar, nesses temas que a gente trouxe hoje. Muito legal, é, eu vou indicar algo que a gente até comentou aqui hoje, já que vocês não deram essa dica, darei, história e memória do Jack Legoff, principalmente essa discussão sobre o calendário, então, ouvinte, para quem tiver, quem tiver interesse aí, em ter uma visão geral sobre essa discussão, sobre o calendário, leia ali, essa discussão, no livro, história e memória do Jack Legoff, e leia também, minha outra dica também, vai ser leitura, o nosso textinho curtinho, publicado lá em 28 de dezembro de 2018, ó, fazendo um merchan aqui do próprio Ogro, falando sobre o Ano Novo, né, foi um editorial que a gente publicou lá no fim de 2018, mas também tem uma, dá uma base para essa discussão aí, sobre essa questão do fim de ano, do Ano Novo, e o tempo inserido nessa loucura toda. Então é isso, muito obrigado, caro e caro ouvinte, por sua audiência até aqui, por ficar conosco, a gente tem um informe, para falar para vocês, o Ogro está acabando. Brincadeira, o nosso informe é que a gente vai entrar de recesso, tá, a gente vai tirar um recessinho de fim de ano, acho que o ano foi bem exaustivo, deve ter sido para vocês, foi para a gente também, e apesar de todas as adversidades que a gente viu aí em 2020, se puxar aqui a retrospectiva, nós aqui da Ograria continuamos tentando produzir conteúdo para vocês, então, nessa perspectiva não houve descanso, até agora, acho que desde 15 de janeiro do ano de 2020, a gente está produzindo aí incansavelmente podcasts para vocês, então, um pequeno recesso é merecido, no fim de janeiro a gente volta com mais episódios para vocês, eu gostaria aqui de agradecer ao Ogro e à Ogra, que gravaram esse episódio aqui de fim de ano para vocês, e vou pedir para eles também se despedirem. Bom, gente, foi uma grande alegria participar, minha primeira participação, desejo para todo mundo um excelente final de ano, que vocês aproveitem as festas, descansem, as festas limitadas, em família, com um número restrito de pessoas, e que aproveitem também, se possível, para descansar. Ah, e eu quero aproveitar e fazer merchan já, que o ano que vem a gente está com uma série de entrevistas, então, não nos abandone, é um recesso, mas a gente está voltando aí, recheado, já tem muitas entrevistas com pessoas muito legais, para o ano que vem. Só gostaria de desejar um feliz ano natal e ano novo, na medida do possível, para os ouvintes, e dar as boas-vindas para a Neide, seja muito bem-vindo, obrigada, obrigada. Isso aí. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, do podcast do Ogro, deixo aqui também um feliz natal, e um feliz ano novo, que o ano que vem possa ser um ano melhor do que foi 2020, e um forte abraço para cada um de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.